Reunião importantíssima, marcada. O presidente Lula e o presidente Zelensky, enfim, vão se encontrar. Depois de muitas idas e vindas, os dois presidentes devem se encontrar, devem aproveitar que eles estão no mesmo evento nos Estados Unidos e devem se encontrar nessa quarta-feira. Esse encontro seria o primeiro presencial dos dois presidentes, que até já conversaram por telefone em março desse ano, também já conversaram outras vezes por meios mais formais, mas os dois nunca estiveram juntos presencialmente. Por isso, o presidente Lula, que está em Nova York para atender a agenda da Assembleia Geral da ONU, acabou abrindo um espacinho para encontrar o presidente, porque ele acha importante que essa reunião aconteça. Também era um pedido do Zelensky, os dois conseguiram ajustar suas agendas e estarão juntos na tarde dessa quarta-feira. A reunião acontece, inclusive, logo depois de uma reunião que o presidente Lula tem com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Quem confirmou essa reunião, esse encontro, foi o líder do governo no Senado, o Jax Wagner. E qual vai ser a pauta dessa reunião? Todo mundo sabe que a Ucrânia foi para a Assembleia Geral da ONU pedir um apoio mais efetivo dos países na contra-ofensiva que a Ucrânia está fazendo contra a Rússia. Certamente, nesse encontro com o Lula, o presidente Zelensky vai jogar também essa pauta e vai pedir um apoio do Brasil. E aí é que mora a grande questão. Será que o presidente Lula vai conseguir fazer alguma promessa? Será que o presidente Lula vai prometer que ele vai tomar algum lado na guerra Ucrânia-Rússia? Veremos. Eu sou o Felipe Fontoura e esse é o Ponto a Ponto aqui na Ligue TV Digital. Se você gostou do vídeo, curte e aproveita para se inscrever no nosso canal e conhecer toda a nossa programação, que é espetacular. Tchau, tchau. Tchau.